Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne E sim contra os principados e potestades Contra os dominadores deste mundo tenebroso Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes Portanto, tomei toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis Ânimo guerreiro Ânimo guerreiro, destrua as barreiras Valente não se entrega em meio à peleja Seja corajoso, sobreviva no combate A vitória é sua, você tem capacidade Ânimo guerreiro, destrua as barreiras Valente não se entrega em meio à peleja Seja corajoso, sobreviva no combate A vitória é sua, você tem capacidade Do passado, presente e futuro, sou o exterminador Do mal, do ódio, da ira, da inveja e do rancor Que vem assolando, devastando e se aloja Faz sua morada, se amontoa em mim e noja Um extravagante extravase deixa cego Muito sigilo, o cabelo que o guerreiro corre pelo certo Está na sua responsa, o destino de muita gente Vai ser cobrado de ti, o sangue de todos eles É uma luta constante que parece não se findar São gigantes e gigantes que temos que derrubar Não se intimide, pode ser uma tocaia Pra te espreitar, pra você cair em uma cilada Não olhe para trás, não desista, siga em frente Cumpra sua missão, dê orgulho pra sua gente A sua coroa te espera lá no céu Encerre o seu mandato, ó rei, seja fiel Ânimo guerreiro, destrua as barreiras Valente não se entrega em meio à peleja Seja corajoso, sobreviva no combate A vitória é sua, você tem capacidade Ânimo guerreiro, destrua as barreiras Valente não se entrega em meio à peleja Seja corajoso, sobreviva no combate A vitória é sua, você tem capacidade Ânimo guerreiro, a trajetória é de combate Depende de você, o futuro da humanidade Abra sua boca e Deus salvará pessoas Feche sua boca e morrerão pessoas Sou guerreiro exterminador, preparado para extinguir O medo que te derrota e lhe vem afligir Ânimo guerreiro, a vitória já é sua Tu és vencedor nessa batalha dura A batalha é grande e exige coragem Exige homens valentes e com capacidade Capacidade pra enfrentar, lutar e não morrer Capacidade pra enfrentar, lutar e vencer A ceifa é grande e precisa de ceifeiros Há vez no trabalho que trampe o dia inteiro Pois aquele que perseverar, esse sim se salvará Ânimo guerreiro, pronto para guerrear Ânimo guerreiro, destrua as barreiras Valente não se entrega em meio à peleja Seja corajoso, sobreviva no combate A vitória é sua, você tem capacidade Ânimo guerreiro, destrua as barreiras Valente não se entrega em meio à peleja Seja corajoso, sobreviva no combate A vitória é sua, você tem capacidade Sim, você tem capacidade Sim, você tem capacidade Sim, você tem capacidade Mais de mil feridos e não fomos atingidos Deus está conosco, nos guardando do inimigo Cuidado, mantenha a guarda que você está na mira Já bolaram um plano pra atirar em sua vida Não dorme e vigia, cuidado que você é o próximo alvo Vacino não passa em falso, que você vai pro espaço Guerreiro não distança, não se cansa e não se rende Em Deus tem confiança, age minuciosamente Age na surdina, vai e mata o adversário Com a força de sanção, só na batalha incansável A luta é dura e arda é pra quem tem disposição Se lembre que seu futuro está na palma das suas mãos Em meio à peleja quem é valente Não se entrega, sobrevive no combate E se torna herói da guerra Pronto pra agir contra quem duvida de mim Soldado de Cristo, sou eu, Robert Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Animo guerreiro, destrua as barreiras Valente não se entrega Em meio à peleja Seja corajoso, sobreviva no combate Na vitória é sua, você tem capacidade Animo guerreiro, destrua as barreiras Valente não se entrega Em meio à peleja Seja corajoso, sobreviva no combate A vitória é sua, você tem capacidade A vitória é sua, você tem capacidade diria recursos, sobreviva no combate Com p